Qual que é o limite, como que funciona essa questão da necessidade, da obrigação da declaração? A declaração, ela existe desde 2019, Gabriel, que é a Instrução Normativa 1888. Essa regra, no começo, era a única regra que tinha, houve uma atualização recentemente, já vamos entrar nesse assunto. O que a gente tem de regra geral que veio lá da IEL 1888? Primeiro, fazer um parênteses, dizer que quando a gente fala em Instrução Normativa 1888 da Exª Federal, na verdade, a gente está se referindo a uma série de leis e normas diferentes. Então, tem a IEL 1888, tem a IEL 1889 do Dente Capital, tem a Lei do Dente Capital, mas a gente sintetiza na IEL 1888 como uma representação daquilo que tem que ser declarado de dito ativo. O que diz, em termos gerais, a IEL 1888? Que se você está operando as suas críticas dentro de uma exchange nacional ou de um P2P pessoa jurídica, eles já estão reportando as suas operações para a Receita Federal. Portanto, você não tem que fazer nenhum tipo de declaração mensal, porque a própria exchange ou o próprio P2PPJ já está fazendo esse reporte por você. E aqui já fica a primeira dica. Se você está tentando fugir do leão e está operando com a exchange nacional, saiba que as suas operações já estão relatadas desde 2019. Depois, o que mais diz a IEL 1888? Aqueles que movimentarem R$ 30 mil ou mais em uma exchange estrangeira, rede descentralizada, P2P pessoa física, você tem que fazer uma declaração mensal. Sim, uma declaração mensal, que a gente chama de declaração da IEL 1888, que é uma declaração que é enviada via sistema ECAC, da Receita Federal, dizendo tudo o que você movimentou com o crime. E quando a gente diz tudo, é praticamente tudo que entra em movimentação. Vou dar um exemplo. Você entrou com R$ 10 mil na corretora. Esses R$ 10 mil você trocou por o STT, partindo do pressuposto que estás trabalhando com a mão cheia. Então R$ 10 mil para o STT, o STT você trocou por R$ 10 mil de BTC, voltou de BTC para o STT. Então você fez uma, duas, três transações pelo menos de R$ 10 mil cada uma, você extrapolou o limite da movimentação dos R$ 30 mil. Portanto, você tem que gerar uma declaração mensal da sua movimentação. Que outra declaração a gente tem a obrigação de fazer? A outra declaração é uma declaração patrimonial. O que é essa declaração patrimonial? Basicamente, você vai informar dentro do seu imposto de renda, da sua declaração anual do imposto de renda, período este, que está aberto agora, de 15 de março de 2024 até 31 de maio de 2024. Lembrando, pessoal, o imposto de renda é sempre sobre o ano que passou. Então nós estamos fazendo em 2024, imposto de renda de 2023. Se no ano passado você adquiriu criptoativos e os manteve na sua guarda, na sua custódia, na sua carteira, até o dia 31 de dezembro, e essa conta equivale a um custo de aquisição de R$ 5 mil ou mais, ele deve ser declarado na sua ficha de bens e direitos do imposto de renda. Então, traduzindo, qual o valor mínimo, mínimo, mínimo que eu tenho que declarar, ah, perdão, de acordo com a IN1888, o lançamento dos R$ 5 mil de BTC, que deu no imposto de renda. Isso é uma declaração obrigatória. Então, se você tem R$ 5 mil de BTC, R$ 7 mil de ETH e R$ 2 mil de Solana, você tem que declarar o R$ 5 mil de BTC, você tem que declarar o R$ 7 mil de ETH, mas você não precisa declarar o R$ 2 mil de Solana, porque está abaixo deste limite, desta obrigação dos R$ 5 mil. Ah, Ismael, mas eu tive várias compras no decorrer de 2023. Qual será meu custo de aquisição? Você tem que ver cada fração, com cada custo de aquisição, e fazer a sua média, o seu custo de aquisição médio ponderado entre as suas contas para serem lançados no imposto de renda.